Quando o Cabral aqui chegou e semeou sua semente Naturalmente começou a lapidação do ambiente Roubaram o ouro, roubaram o pau pra ficar legal Ainda tiraram o couro do povo desta terra original E só deixaram a má semente presente de grego Que logo se proliferou e originou a nossa gente É ladrão que não acaba mais, tem ladrão que não acaba mais Você vê ladrão quando olha pra frente, você vê ladrão quando olha pra trás Certo E a terra é boa, mas o povo continua escravizado Os direitos são os mesmos desde os séculos passados O Marajá, ele só anda engravatado Não trabalha, não faz nada, mas tá sempre enviado Se entrar no supermercado, você é roubado E se andar despreocupado, você é roubado E se pegar o conde errado, você é roubado E também se votar pra deputado, você é roubado Certo, tem sempre o 7-1, Armando Fria Tem ladrão lá no congresso, na quitã de padaria Ladrão que rouba de noite, ladrão que rouba de dia Dentro da delegacia ninguém entendia a maior confusão O doutor delegado campeou todo mundo Porque o ladrão roubou outro ladrão É ladrão que não acaba mais Tem ladrão que não acaba mais Você vê ladrão quando olha pra frente Você vê ladrão quando olha pra trás Tem ladrão que não acaba mais Tem ladrão que não acaba mais Você vê ladrão quando olha pra frente Você vê ladrão quando olha pra trás E quando o Cabral Quando o Cabral aqui chegou Certo, e sem nenhum suar ser verde E aí? Naturalmente começou A rapidação do ambiente Vai malandrar Roubaram o ouro Roubaram o pau Pra ficar legal Aí pra tirar o forro O povo dessa guerra original E só deixaram A rapidação do ambiente Presente de grego Que logo se liberou E originou a nossa gente Tem ladrão que não acaba mais Tem ladrão que não acaba mais Você vê ladrão quando olha pra frente Você vê ladrão quando olha pra trás Tem ladrão que não acaba mais Tem ladrão que não acaba mais Você vê ladrão quando olha pra frente Você vê ladrão quando olha pra trás Tem ladrão que não acaba mais Tem ladrão que não acaba mais Você vê ladrão quando olha pra frente Você vê ladrão quando olha pra trás Tem ladrão que não acaba mais Tem ladrão que não acaba mais Você vê ladrão quando olha pra frente Você vê ladrão quando olha pra trás Tem ladrão que não acaba mais Tem ladrão que não acaba mais Você vê ladrão quando olha pra frente Você vê ladrão quando olha pra trás